A chama, ó Geleiazinha de cebola caramelizada Pra tacar no hamburguinho, isso aqui é uma delícia Cebola, cadê? Ó, eu tinha 85 reais Tirando o que a gente já comprou Menos 20,45 65 Dá pra levar mais uma coisinha, eu tava vendo aqui Caralho, mano, eu juro por Deus Eu nunca vi isso aqui Eu nunca vi isso aqui, mano Eu achei que essa empresa aqui Só fizesse aquelas geleias doces, mano Caralho Aqui, oficial, mano Fazendo uma propaganda aqui, ó Ponto Mas é doce? Não, 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 mas eu achei que fosse Geleia de fruta, tá ligado? Tipo de framboesa, de amora, tá ligado? Já comprei Pô, essa aqui vai entrar no rock também Caralho Coisa linda, tá? Pô, essa marca é boa pra caralho Tem mais uma brincadeira aqui Que que é isso aqui? 65 Menos 30 35 Ou seja, dá pra gente Goiabada Cascão Goiabada Cascão Goiabada Cascão Do vovô Olavo Alô, vovô Olavo Tipo assim O Bronx é bizarro, né? Como é que pode? A despedida de solteiro Na cabeça do Bronx Tem Campari Drea E Goiabada Cascão Tá ligado? Tá ligado? Tchau Tchau Obrigado.